Legal, joia, tá lá. Bem-vindo, gente, boa tarde. Tudo bem? Margarete Silvia, Isabel Mutsuko, que agora está com seu celular, espero que seguro, né? Mutsuko deu problema de roubar. Quanta gente que tá tendo o celular, o WhatsApp, né? Clonado e depois chegam pedindo dinheiro. Gente, não cai nessa. Se vier o melhor amigo seu, irmão seu, tua mãe tá pedindo dinheiro, não cai nessa de te pagar, certifica antes, porque tá tendo bastante caso disso, ainda tem gente que cai. Ari, preciso de dinheiro urgente, é o meu irmão. Não vou pagar, não, pera. Deixa eu ligar por um outro telefone, que tem muito malandro aí se beneficiando dessa palcatrua. Então não caio nessa. Isso aí, José Bellini, Ana Maria, Marinette, Maristela, Eric, Silvia, Margarete, gente, bem-vindos, vamos lá. Deixa eu dar um alô ali no YouTube. Bem-vindos, turma. Vamos chegando. Isso aí. Ana Cláudia, Rosemary, Ana Dávila. Gente, obrigado pela presença. Mais uma demo livre no estúdio. Este que já é o encontro semanal de todo amante da aquarela. Estamos aqui para pintar, em primeiro lugar, porque é uma demo, demonstração. Então, se não sou eu fazendo alguma demonstração, algum outro vai estar aqui demonstrando. Eu, como falei para vocês, estava com saudade de pintar, então hoje vou pintar de novo. Não tem convidado, não tem nada. Convidados são vocês. Vamos pintar junto. E é isso aí. Tem bastante gente aqui na lista, bastante gente convidada, bastante novidade pela frente. Gente, esse ano não tem muito pela frente nesse ano. Passaram só metade, só seis meses. Tem bastante coisa bacana que eu quero trazer aqui para vocês. Assuntos interessantíssimos. Novas abordagens de coisas que estamos sempre fazendo. Então, a grande novidade não é trazer coisa nova, mas é trazer formas novas de fazer algo que a gente sempre fez. E isso que é legal. Então, está chegando coisa bacana. Eu vou estar comunicando com vocês. Vamos pintar, vamos falar sobre aquarela, vamos falar sobre arte, vamos falar sobre o processo artístico, vamos falar sobre o processo criativo, vamos falar de técnica. Lembrando que não é uma aula, tá? Então, eu não quero que vocês entendam isso como uma aula. Não é uma aula mesmo. Aqui é livre, livre para quem está convidado, livre para vocês fazerem o que vocês desejarem. E a aula, ela tem o aspecto bem diferente de uma demonstração, de uma conversa livre, aqui, sem custo. Porque numa aula a gente leva conteúdo, a gente vai levar um método, a gente vai levar um começo, meio e fim. A gente vai fazer observação dos exercícios em alguns formatos, mais, outros menos. Nas aulas individuais e naquelas aulas que eu tenho direto com o aluno, é praticamente a maior parte, grande parte é observação dos exercícios. Nas aulas que são gravadas, não tem observação dos exercícios, não tem esse acompanhamento com corpo a corpo. Por isso, até o valor é mais em conta. Então, essa é a diferença. E a aula, ela tem o propósito, realmente, de ensinar esse passo a passo, de caminhar junto com o aluno. Leva-se uma forma de se trabalhar. Então, essa é a diferença. A demonstração live, né? A gente não aprende. A gente tem uma noção, uma ideia do caminho. O que eu sempre falo, é fácil caminhar junto com o professor, né? Ele está pintando, pintar junto, o resultado aparece. Mas a ideia da aula é dar independência para o aluno, né? Ensinar ele a ser independente, a caminhar com as próprias pernas. Isso é o principal. Então, essa é a diferença de uma demo livre e de uma aula, né? Eu não faço aula de graça. A gente, vocês vão me ver aí anunciando. Agora, exclusivo, aula de graça. Vocês vão aprender tudo de aquarela em uma tarde. Isso aí, para mim, não existe. Eu, como empresário, qualquer outro empresário, sabe que não existe esse tipo de... Não existe coisa de graça, né? Não existe produto de graça. Alguém está pagando. Então, não caiam... Vocês não vão me ver fazendo aula, workshop gratuito por aí. Mesmo porque eu sou um profissional, tem que ser valorizado por isso. Quem é profissional também tem que saber que... Aquele... Ele tem um custo para poder ser profissional. Existe um custo, não é barato. E não tem como fazer de graça, gente. Ninguém vai ter uma vida profissional longa se trabalhar de graça. Então, é até uma sugestão que eu deixo aí para os novos que estão já nesse universo, que querem se profissionalizar. Em qualquer área é isso, gente. Não é só de pintura, não. Quer ser um profissional, não trabalhe de graça. Já vou adiantando isso. Já não trabalhem de graça. Vocês vão ser conhecidos como de graça. Depois, ninguém vai querer pagar pelo serviço de vocês. E a gente tem uma cultura do gratuito, do baratinho aqui no Brasil, que ela precisa ser reavaliada. O barato sai caro, gente. O barato sai caro, só um pouco, sem maturidade profissional que ele vai cair nessa. Mas o barato sai caro. Então, não escolham pelo mais barato. Escolham pelo bom, pelo justo. Essa é a minha ideia. Então, essa diferença de demo livre, de aula, é bacana. Bem-vindos aos novos. Bem-vindos quem está vindo aqui pela primeira vez. Gente, vamos lá. Vamos trabalhar. Eu pretendo pintar hoje, lógico. Vamos fazer... Eu quero... Tem uma cena que eu escolhi aqui. Tem uma cena que faz um tempo que eu estou querendo pintar. Já pintei ela ao ar livre. Não foi inteira. Foram algumas partes. Mesmo porque estava chovendo. Então, está aí. De repente, uma oportunidade até para pintar essa cena inteira. Nunca pintei. Vamos lá. Pintar essa cena aqui pela primeira vez. Quem quiser acompanhar a mesma coisa, a gente é livre. Faço o que vocês quiserem. Vou pintar livremente. Não vou me concentrar em que cor que eu estou usando, em que coisa que eu estou usando. Até para poder ficar livre no processo. O meu interesse aqui é ficar livre no processo criativo desse trabalho. Deixar ele acontecer, surgir. E para isso, eu não penso muito em que eu estou usando, o que eu não estou usando. Posso explicar um pouquinho para vocês aqui. Eu passo pelo WhatsApp daqui a pouco. E aí a gente começa. Basicamente é isso, gente. Duas e dez. Duas e cinco. Acabamos de realizar o workshop do Dário Persi, esse final de semana. Quem participou pode dizer melhor que eu. Foi uma experiência fantástica, gente. Essa é outra coisa que eu sempre trago aqui, lembrando vocês. A gente tem esse programa mensal para trazer aquarelistas profissionais. Isso é um investimento na carreira de quem quer se profissionalizar. É um investimento para quem quer levar a aquarela séria. Vocês não estão só investindo no trabalho de vocês, mas vocês também estão ajudando o profissional que está aqui do outro lado. Que é convidado, que vem aqui para participar. Então, eu acho que isso é importante lembrar. Tem em conta. Está me ajudando porque eu fomento tudo isso. Então, tenho sim a participação. Então, é uma troca, é uma coisa bacana porque é uma troca, é um ganho mútuo, todos ganham. E acabamos de ter esse workshop com o Dário. Foi espetacular. O Dário que é um aquarelista que trabalha, que dá aula na Universidade do Peru, na Universidade de Aquarela do Peru. Então, quer dizer, é um curso de cinco anos que forma aquarelista. Não é de artes clássicas, não é de arte clássica. É um curso de aquarela, que você vai aprender aquarela através da linguagem clássica, da linguagem contemporânea. Eles abordam tudo, não é só clássico. Bacana também que eles consideram clássico, porque tem muitos professores clássicos na nossa Universidade. E o Dário, um deles, veio aqui dar aula para nós no final de semana, um workshop. Foi fantástico. Trouxe o processo criativo, trouxe a linguagem que ele tem com a água. Foi uma experiência sensacional. É, Fê Falcão está falando ali. Foi um incrível workshop com o Dário, de fato. Vamos ver se a gente traz ele, mas só ano que vem e olhe lá. Porque para o ano que vem também já tem artistas diferentes, novos convidados. A gente vai manter esse workshop no estúdio o ano que vem, sim. Online, sim, com o mesmo formato. Ah, mas e se tiver presencial? A gente vai continuar tendo workshop online. Presencial é uma outra história. Vamos ter presenciais, sim. Mas eu acho que esse encontro ao vivo, online, gente, com o professor, ele chegou para ficar, ele não vai mais embora. Porque você está ali, direto com o professor, ele te ensina passo a passo, que é bem diferente de uma gravação. Você assistiu uma gravação? Eu estou vendo já, gente. O pessoal assiste uma vez, duas, três, tem lá. A gravação é para o resto da vida. Você assiste duas, três vezes, a quatro já não aguenta mais assistir aquela mesma gravação. E outra, é tanto curso gravado, você não consegue assistir todos. Então, você tem lá uma pilha de link para assistir, não consegue acompanhar tudo, não consegue assistir todos. Os que conseguem assistir, assiste uma, duas vezes, não aguenta mais. Assiste dez, termina confuso. Então, eu estou percebendo esse movimento, gente. Fiquem atentos para nos confundir. Eu não abro mão de ter esse encontro ao vivo, online, porque ali a gente aprende de verdade. Presta atenção no que o professor está ensinando, faz os exercícios. Você vai ter o professor à disposição para fazer observação no trabalho. E professores que já têm uma bagagem, que já têm anos de estrada, eles trazem nesses workshops, não só uma técnica, que técnica por técnica, né? Você tem alguns livros de técnica de aquarela aí que você aprende bastante coisa. Os profissionais, eles trazem bagagem. Então, bagagem é anos, é igual um piloto que tem horas de voo. Não adianta, você tem que ter horas de voo para resolver muita coisa no processo, para ter uma abordagem, de repente, usar o verso do papel e não a frente. É o tipo de coisa que um profissional experiente com, no mínimo, dez, quinze anos de aquarela, pintando, trabalhando profissionalmente com aquarela, vai poder passar. Então, a ideia é essa, trazer esses profissionais, estarem corpo a corpo com os estudantes, com os inscritos e trabalhar dessa forma. O próximo vai ser, não, esse final de semana, o outro, com o Sesc Farré. Então, outro ícone aí da aquarela mundial, espanhol, que vem fazendo trabalho autoral fantástico. Ele vai trazer a abordagem que ele tem nos diferentes estados da água. Então, a água no seu estado líquido, gasoso, vamos ver o que ele tem aí pela frente, tá? Incrível como ele começou com esse processo. Quanta gente hoje tem essa coisa do trabalhar com a água, trabalhar com o céu. Isso é muito legal. A gente tem um carelista aqui no Brasil também que trabalha com água muito bem, que faz um trabalho espetacular, o avelino. Ele vem dando aulas de guache, né, com esse tema autoral dele de água. Cada vez que eu vejo, eu fico babando a vontade de mergulhar nas águas, naquele mar com onda. Então, é isso, gente, tá? Essa é a proposta. Depois, em agosto, a gente tem o Gonzalo Cid, o argentino. Tá aqui pertinho da gente, tá mais perto de mim aqui, o Buenos Aires, do que várias cidades do Brasil. Então, ele tá próximo aqui de mim. Vai estar online, ao vivo, no mesmo formato. Vai estar compartilhando o processo dele também, que ele é um profissional mais novo. Ele tá só, ele tá há menos de 10 anos já trabalhando profissionalmente nesse processo autoral, como artista, dando aula, mas já tem uma bagagem antiga, né, no processo artístico. Então, ele vai compartilhar também esse trabalho dele que explodiu, né, autoral, e vem fazendo um caminho muito bacana na Aquarela, sendo reconhecido também mundialmente, sendo convidado por vários eventos. Então, ele vai estar aqui compartilhando com a gente. E, mais pra frente, a gente vai ter uma aquarelista do Chile, Maria Inês Orturar. Ela vai estar aqui na Demolivre também, em breve. Vai estar falando um pouco sobre o processo dela com a Aquarela. Ela tem um processo muito próximo, muito ligado com a psicologia. Então, o trabalho dela, ela tem umas experimentações, o trabalho dela autoral, tem bastante ligação com a psicologia, e isso é espetacular ver essas diferentes abordagens. Porque não existe uma só, né, gente? Quando você fala em trabalho autoral, você tem um trabalho que ele é muito parecido com como é a sua tônica, como é a sua experiência de vida. O trabalho autoral, ele sempre vai estar muito ligado. Não adianta a gente negligenciar isso, porque a gente não vai estar sendo, no final, muito verdadeiro, tá? Então, sempre o trabalho autoral, ele tem que ter, sim, a nossa cara, né? Fica meio incoerente. Por exemplo, o meu trabalho autoral, você olha e fala, pô, mas isso aqui não tem nada a ver com a Ari. O trabalho autoral, ele nunca vai ser assim. Ele sempre vai ter tudo a ver com aquela pessoa, quando a gente conhece ela. É quando o trabalho autoral, ele é verdadeiro. Ele sai de dentro, né? E ele realmente, ele é fiel e verdadeiro. Então, isso daí é importante. E é complicado, porque a gente passa muito tempo, às vezes, escolhendo um caminho autoral e a gente não vê o óbvio. O óbvio tá embaixo do nosso nariz, né? Então, fala, ah, quero pintar isso, quero pintar aquilo. Qual vai ser o meu trabalho autoral? Vou pintar agora, sei lá, o ambiente interno, aquilo lá. Ah, mas ele é muito bom em fazer, de repente, sei lá o quê, qualquer outra coisa. E é tão óbvio, tá tão embaixo do nosso nariz, a gente tá tão acostumado com aquilo. Que a gente, não, isso aí não é, isso aí eu tô acostumado, muito bobo. Não, não, espera lá, é aí que pode ser um caminho. É ali que as pessoas te reconhecem, é através daquilo ali que as pessoas te conhecem, te valorizam. Então, o trabalho, o caminho da escolha do trabalho autoral, ele tá muito próximo disso, do que, como realmente a gente é, experiência que a gente tem de vida, experiência que a gente tem profissional. Não adianta eu querer tirar o publicitário dentro de mim, não adianta, o publicitário tá dentro de mim. Meu trabalho autoral e meu trabalho profissional, hoje, a gente vai ter que estar ligado com isso aí. Por exemplo, pra quem é, trabalha com moda, né? Você quer, não adianta uma pessoa que trabalha com moda, não que não adianta, mas fica mais difícil, uma pessoa que trabalhou a vida inteira com moda, por exemplo, e querer trabalhar com uma coisa mais lúdica, por exemplo, uma coisa mais clássica, né? É mais difícil, não é impossível, é mais difícil, mas de repente é mais fácil, por exemplo, trabalhar com moda, trabalhar com coisas mais contemporâneas, com estampas, né? Eu tenho uma aluna que ela trabalha com estampa, acho que eu já falei aqui, ela tem uma marca hoje de porcelana, de louça, né? Então, ela faz as aquarelas da própria louça, quer dizer, trabalha com moda, então tem tudo a ver com decoração, com a moda, tem tudo a ver, né? Ela se achou ali e é puro sucesso, porque ela já tá num ambiente que ela conhece, que ela gosta. Mesma coisa, um arquiteto, o Edu Bajek, por exemplo, né? Que é um arquiteto que trabalha com aquarela, com aquele trabalho fantástico que ele faz de ilustração de aquarela com aquelas vistas panorâmicas de cidades e presta serviço para construtoras, quer dizer, né? Ele tá dentro do métier dele, tá dentro do que ele já tá acostumado e fica muito mais fácil, né? A gente assumir aquilo que a gente realmente conhece e sabe, então é uma dica que eu dou aqui para os que estão querendo seguir o caminho profissional, que estão em busca do trabalho autoral. A gente vai falar um pouco sobre isso também no curso da Domestika, eu falo um pouco sobre isso daí. Domestika também vai ser um curso que vocês vão poder acessar lá, é uma plataforma que é conhecida por curso de baixo custo, né? Então, é importante também, ali você vai ter uma degustação do que é o artista, você não vai aprender nenhum curso na Domestika, né? Você vai sair profissional da aquarela, não vai. Você vai ter uma noção de como aquele artista trabalha. Então, o meu curso ali, como todos os outros que existem na Domestika, tem esse propósito, de vocês conhecerem um pouco do artista, um pouco mais, por um curso acessível. E ali eu vou falar sobre esse caminho autoral, sobre a escolha, sobre estudar bastante. Então, essa é a ideia, gente. Então, essa é a programação. Continuando, em setembro a gente tem Maria Inês Orturá. Em outubro a gente tem a viagem para Portugal. Por enquanto, a gente está apostando que vai acontecer sim, que tudo vai melhorar até lá. Se a viagem fosse acontecer hoje, não ia poder entrar. O Brasil não está podendo entrar lá, mas a gente está sim apostando que vai poder em outubro. Não pode, a gente vai transferir de novo para março, abril do ano que vem. Não tem problema nenhum, como a gente já fez nos outros anos. Mas estamos apostando. A Lini está vacinada, a Luquinha automaticamente está vacinada, vacinada porque é lactante. Eu tenho a minha vacina daqui a uma semana, acredito, no máximo. Então, estaremos todos já vacinados. A vacinação está sendo feita em massa. E o resultado, certamente, a gente vai ser a diminuição desses números de casos. Então, sim, a vida vai se abrir novamente para encontros presenciais em breve. Como um especialista falou para mim, a Covid nunca vai se distanciar da gente. Assim como o ebola e como outras pestes nunca se distanciaram da gente. O que vão ter são picos cada vez menores e mais espaçados. Vão ter durante 10 anos, ainda a gente vai ouvir muito falar de Covid, com picos em diferentes lugares. Vão ter que conviver com isso, aprender a conviver com isso, novas regras. Na viagem para Portugal, sim, a gente vai ter todas as regras de distanciamento, óculos em gel, o kit que a gente está preparando para cada integrante envolve uma máscara profissional, óculos de proteção. Então, quer dizer, está tudo safo. Voei já nos aeroportos, estão relativamente tranquilos. Vamos falar que está um terço da ocupação, um quarto. Você vê os aeroportos completamente vazios. Os aviões são o local mais seguro para se viajar, porque lá existe uma renovação de ar constante. Então, tem aquela coisa pressurizada que o ar se renova. Tem toda uma história. Então, relativamente está tranquilo. A gente só precisa certificar de realmente que Portugal vai estar aberto para nós. Então, é isso, gente. E aí, depois, para finalizar, setembro, outubro, a gente teremos a viagem para Portugal, oito dias pintando em Portugal com a turma, e setembro, outubro, novembro, estamos de volta aqui com o workshop no estúdio, teremos Andy Evans, finalizando o ano com chave de ouro. Na verdade, não vai finalizar o ano, porque depois, em dezembro, a gente tem atividade. Eu também estou contando com uma atividade presencial e eu quero programar uma saída de plenair aqui na Serra Catarinense para a gente sair para pintar. Então, vamos ver como é que vai tudo se passar. Tanto tudo liberado para a gente poder fazer presencial, a gente vai pegar a van e vamos eu, Luquinha, Aline, grupo de estudante, aqui para a Serra Catarinense pintar plenair no final do ano, para finalizar o ano. Então, novembro, a gente tem Andy Evans também, americano, aquarelista, paisagista, tem uma experiência tremenda com aquarela, com desenho e ilustração. Era ilustrador médico, ele fazia ilustrações de... Essas ilustrações que a gente vê em livro de medicina, que tem o tecido ósseo, tem o tecido... Não sei se está correto falar tecido ósseo, especialista aí me fala. Tem o tecido nervoso, tem toda a estrutura do corpo humano, ele faz aqueles desenhos impressionantes, fazia, trabalhava com isso, e agora decidiu soltar um pouco o trabalho, buscar uma linha autoral, buscar um trabalho pelo amor da pintura ao ar livre. Tem algumas escolhas no caminho, assim, bem parecidas com as minhas escolhas. Então, ele vai estar aqui pintando em novembro, mostrando o processo dele. Você já deve conhecer Andy Evans, um americano também, despontando no mundo todo como um super aquarelista, muito profissional, mais um convidado. E ano que vem, gente, bastante gente também. Já tem várias aqui que já estão marcadas. Quero lançar o calendário um pouco mais para frente. Mas já tem aquarelistas russas, aquarelistas latino-americanas, e tem bastante coisa bacana. Então, gente, é isso. Esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo hoje com aquarela. É um prazer poder compartilhar com vocês, ter vocês participando. Agradeço por quem participa, quem tem interesse, porque se não são vocês, as coisas não acontecem. Então, eu lanço a ideia, fomento, mas se vocês não participam, nada acontece. Então, a mesma coisa é demolido. Obrigado por estar aqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Boa tarde, boa tarde, gente. Sim, workshop do Dário, Fê, fantástico. Neuza, gostaria de saber se quatro horas de workshop não fica cansativo. Neuza, depende, tá, do aluno. Depende do aluno. Tem gente que consegue trabalhar dois, três dias seguidos, oito horas por dia no workshop. Tem gente que não consegue duas horas, precisa de um pouco mais de espaçamento entre as aulas. Depende de cada aluno, tá? Eu não vou saber te dizer se fica cansativo. Sim e não. Para alguns fica, para outros, nem um pouco. Então, depende de cada um. É, beleza. Bárbara, sim. Deus te ouça. Isso aqui está um tema de neblina. Sim, Maristela, eu trabalho bastante isso em aula. Está nos workshops. Tema de neblina é tema de aula. Quem está fazendo intensivo comigo, a gente vai pegar em neblina até o final de ano. Vou destrinchar neblina. A pessoa vai aprender de cabo a rabo fazer neblina. E aí eu trabalho nas aulas, né? E aí a gente tem todo um método para ensinar a trabalhar neblina. Por exemplo, aqui atrás, nessa cena aqui, ela tem um pouco de neblina lá atrás. Então, tem todo um método, tem toda uma técnica para se trabalhar neblina. É um especial. Eu acho que o Andy Evans vai trabalhar com neblina. Então, está aí uma ótima oportunidade para se inscrever no workshop dele. Ele trabalha com atmosfera na paisagem. Então, também não vamos lidar com neblina. A gente acaba lidando com nuvem, algumas situações. Então, atmosfera na paisagem é o tema principal do Andy Evans. Neblina é atmosfera. E é uma das coisas que eu mais gosto de pintar, realmente. Boa dica. Boa tarde, boa tarde, gente legal. Marisa, você vai para o Paraty? Não, Nona, não vou para o Paraty. Talvez eu vá fazer uma demonstração, tá? Não recebi a programação ainda. Não sei quando, que hora. Mas um dos dias eu vou fazer uma demonstração, sim. Vou estar participando de Paraty dessa forma. Vou fazer uma demonstração ao vivo online, né? Não vai ser gravada também, vai ser ao vivo. Legal, gente. Graciela, obrigado. Maristela, boa. Thelma, beijo para vocês. Vamos lá, então, gente. Deixa eu passar aqui a foto para vocês. Mudar de câmera. Vamos pintar. Já estamos pintando. Falar de pintura é pintar mais do que vocês imaginam, né? Mais do que a gente imagina. Eu considero bastante isso. Tanto que eu falo. A pintura começa muito antes de a gente pegar o material. Começa conceitualizando. Aqui, gente, o estúdio está ficando pronto. Quero mostrar para vocês qualquer hora, na hora de ficar pronto. Mas isso aqui é o espaço que eu tenho hoje de trabalho. Precisei pintar, pintar teto, pintar coisa toda aqui. Qualquer dia eu pego a câmera e dou uma passeada com vocês aqui. Vamos trocar de câmera aqui, então. Bora, gente. Deixa eu passar para vocês aqui. Regulada. Tento de pegar uma água. Legal, a gente dá um pulo aqui no YouTube. Boa, gente. Isso aí. Boa tarde, Valquira. Beijo para vocês. Eric, o Eric participou também do workshop do Dario. Boa, Eric. O Eric está sempre presente aí nos workshops. Faz o intensivo. Não é à toa que o trabalho do Eric está explodindo. Eric, parabéns pelo teu trabalho. O cara já encontrou o seu caminho autoral aí também. O Eric é tatuador. O Eric está sempre participando dos eventos. Ele está ali tatuando com o cliente. É isso aí mesmo, Eric. Abaixar a cabeça, trabalhar. Cara, não é só glamour. É trabalho. 99% de trabalho e 1% de glamour. Glamour é o dois para os outros. Legal, está sempre ali com a mão na massa, Eric. Te admiro, cara. Isso aí. Clara Rocha. Para Portugal tem muito interesse. Quem tiver interesse, gente, workshop no estúdio, tá? Vocês mandem e-mail. A gente responde só por e-mail. Porque lá a gente tem o PDF com todas as informações de cada workshop e da viagem a Portugal. Então, para o workshop no estúdio, vocês enviem... Vamos escrever aqui. Vou mandar... Enquanto eu estou mandando a foto para vocês. Para quem tiver interesse... Os workshops mensais no estúdio. Eu no... Estúdio... Arroba... De e-mail.com Tá? Workshops. Para Portugal... Aquarela... Plené... Arroba... De e-mail.com Aquarela Plené... Arroba de e-mail.com Eu no estúdio... Arroba de e-mail.com Lá tem todas as informações, gente. Tudo. Tem... É só mandar um e-mail pedindo informação. A gente devolve com um PDF. Com tudo muito completo. Dias. Programa. O que que entra, o que que não entra. Valores. E tudo mais. Mesma coisa para os workshops. Certo? Certo? Vamos lá. Deixa eu mandar aqui a foto para vocês então, gente. Vamos ver que é uma foto extremamente simples. E para mim, as fotos... Para mim, uma foto que ela é adequada para se pintar uma boa pintura, ela é uma foto que, como foto, ela não é tão interessante. Então, se vocês forem ver ali, uma foto tão interessante, uma foto simples. Deixa eu equilibrar aqui a luz. É uma foto simples que não tem muita... Não tem muita... Nada demais, né? Você olha aquilo ali e fala... Em algum caso, pode ser até... Ah, mas que referência sem graça. As referências sem graça, gente, são as que dão... No caso aqui que eu vejo, para mim, são as que dão as melhores aquarelas. Porque uma boa foto, ela é uma boa foto. E uma boa foto não é uma pintura. As coisas são diferentes. Uma boa foto não significa que vai dar uma boa pintura. Então, eu separo bem isso. Uma boa foto e uma boa pintura. Opa, isso aqui é uma boa foto, mas ela vai dar uma pintura... Que é uma cópia de uma foto. Não, isso aqui é uma foto que ela... Tem todos os indícios aqui de ser uma boa pintura. A foto também tem que dar liberdade para o pintor. A foto não pode ser... Ela não pode engessar o pintor. Então, é bom que tenham coisas inadequadas. Porque, tendo coisas inadequadas, a gente se obriga a mudar aquilo. Mudar... Usando a linguagem visual, a gente muda para virar uma linguagem na pintura. Então, tem toda essa questão. E olhando essa foto aqui, é um típico exemplo. Não tem muita... Não tem nada de mais. E essas são as que realmente eu olho e falo... Não, ali tem o potencial. Com a experiência, a gente ganha isso. De bater o olho em algo que, de repente, é sem graça para o olhar comum. Mas o aprender a enxergar, quando a gente aprende a enxergar, a gente enxerga a pintura em algo que, para quem não tem o olho treinado, não tem graça. Então, essa é a grande meta até do que eu ensino para os alunos nas aulas. Como enxergar uma boa pintura. Como transformar algo numa pintura. Tem que aprender a tirar, colocar, botar... Bora, vamos lá. Gente, então eu mandei a referência para vocês. Estou com ela aqui na minha frente. Como falei para vocês, já pintei lá em loco. Outra coisa até, que estava ali do lado, não era isso. Achei estava do meu lado ali e acabei fotografando. Eu conto para vocês, porque é interessante o contexto. Toda pintura tem um contexto. Toda referência vai ter um contexto. Como estava no dia, o que era, o que aconteceu, quem falou com você, como você estava. Às vezes, me vem até algum assunto, alguma coisa que estava na minha cabeça aquele dia, me iluminando e tal, que estou ali presente. Depois de... Olha, tempos, gente. Eu vou olhar aquela cena agora. Olha, só lembro do assunto que eu estava ali em voga. Então é interessante isso, gente. Toda pintura vai ter ali um contexto junto. É o que eu sempre digo, que vai além da forma física. E quando eu estou pintando, é inevitável. Acabo pintando isso, buscando pintar isso. Algo que não é visível. Então, para mim, é isso aqui. Eu aumentei aquela parte lá de trás. Vamos ver como é que está esse laguinho aqui na frente. Está meio interessante. E aqui tem esse verde. Como falei para vocês hoje, vamos fazer um pouco de verde. Vou baixar um pouco mais isso, não quero ter uma alta. A ideia surgiu até ontem, conversando com a Ângela. Não conheço ela pessoalmente, mas conheço pela internet. Ângela, salve. Se você estiver por aí, que ela estava em dúvida em relação a alguns pincéis. E aí, justamente os pincéis que ela mostrou, que estavam em dúvida, são pincéis que eu uso para pintar verdes. Gosto bastante de pintar verdes com os pincéis. E até falei, boa ideia. Amanhã eu vou pintar um pouco verde, vegetação. E aí eu separei até os pincéis que ela me perguntou. Um só, porque o outro eu não tenho hoje. Não sei se você está aí, mas parece que eu vi ela em algum lugar. Então, é isso. Vamos lá usar esses pincéis aqui. Então, gente, para o que eu falo para vocês, para o artista visual, para o pintor, e eu enfatizo bastante, para o pintor, o ilustrador tem um outro propósito, um outro objetivo. Eu ilustro também. Só quando, por exemplo, eu sou contratado para fazer alguma ilustração. Ilustração para algum comercial, ilustração para alguma ação de alguma coisa, ilustração para algum livro. ilustração para ilustrar aquilo que está em volta. Mas, para o pintor, as coisas não importam muito o significado delas. O que importa é como essa coisa vai estar na conversa com o restante. Isso é muito bacana. Então, aqui, para mim, é isso. Vamos lá. Massas aqui. Eu vou criar aqui uma árvore no primeiro plano. Só para fazer essa moldura. aqui também, algo aqui. Vou botar uma vegetação mais próxima aqui. E aqui, assim. Está ótimo. Aqui ainda vou colocar uma pessoa aqui. Vamos ver se dá certo isso. Está certo. Fé, coragem. Tem ali uma vaquinha e uma coisinha aqui. Pronto. Onde eu tiro essa vaca, essa pessoa? Imaginei. Vamos botar ali. Isso eu primo muito no trabalho. A gente poder estar livre para criar o que a gente quer. Agora, Ari, como fazer para criar o que a gente quer? Prática. Não adianta. Experiência. Porque aí, com experiência, a gente adquire... A gente adquire... Um arsenal de possibilidades. Vamos ver aqui se é isso. Mais um pouquinho. Está bom, gente. É isso. Então, aqui está. Pronto. Então, essa é a anotação. Não é um desenho. Não é... Só uma anotação, né? Então, vamos lá, gente. Os pincéis que eu vou usar é o sete. O Ari de Gores Jr. Sete da casa da Vinci. Sete, para mim, está inseparável. É o sete, que é o tema que eu venho trabalhando atualmente, paisagem contemporânea. Então, tem o mais largo, para uma aguada maior. Tem o intermediário, que faz uma super... Tem uma super ponta. E tem esse liner aqui, esse... Rigger. O que mais que eu vou usar? Vou usar o pincel que... Até a Ângela me perguntou ontem, que eu... Há tempos que eu conheço pincel como o adaga. É o adaga. Eu conheço ele. Do estúdio, a gente usava, na época de Layout Man, é o adaga. Então, ele é o adaga por quê? Porque tem o formato de uma adaga, de uma lâmina de faca. Ele é arredondadinho, né? Aqui tem uma super ponta aqui bacana. Ele é muito versátil. De repente, fazer alguma coisa com ele. E é isso. E o número oito. O sete, ele é fantástico. Mas ele também dá espaço para ter aí um quarto, quinto pincel. E aí é bacana para isso. Porque dá liberdade para a pessoa. Se ela quer um oito, se ela quer um seis, se ela quer um doze, né? No meu caso aqui, eu tenho o oito, doze. São sempre pincéis que eles agregam ao sete. Então, esse sete aqui, ele é muito bom. Faz tudo com ele sozinho. Mas ele tem um espaço aí para agregar um outro pincel a mais. Então, por exemplo, há uma área um pouco maior, né? De aguada. Vou agregar um número seis aqui. O quatro vem no sete. Eu agrego um número seis aqui para uma aguada maior, por exemplo. Acho que até o caso aqui, eu vou usar esse número seis. Então, ele é um set ideal. Selecionei a dedo desses três porque a gente faz tudo com eles. Não tem um quarto, um quinto pincel para deixar essa liberdade, né? Para cada um escolher a marca que quiser, o pincel quiser, no formato que quiser, no tamanho que quiser. E aí você tem aí um conjunto de pincéis ideal. Eu vejo que um conjunto ideal de pincéis é uma média de... Olha, uns dez pincéis, eu acho que é o suficiente. Isso aqui, para mim, é um conjunto ideal de pincel bem completo. E tem aqui todos os tamanhos, formatos. Não uso pincel chato. Uso para pintar flor pincel chato. Para isso, eu uso algum hacke ou alguma outra coisa maior. Aí é uma outra história, né? Quase que um outro assunto, uma abordagem diferente. Vou acompanhar essa atmosfera que tem nesse dia aí. Já vou começar hidratando o meu pigmento. Então, é bom sempre ter um sprayzinho, gente. Eu não ando sem eles. Alguns quebram rápido, outros duram mais tempo. Busquem os que duram mais tempo. Talvez paguem um pouco mais caro do que um 1,99, mas vai durar bastante tempo. Então, isso faz a vantagem. Não tem coisa pior do que a gente só dar o spray ali na hora, quebrar e ficar na mão. Caramba, cadê? Cadê o outro? Eu gosto de investir em material que vai me dar suporte. Quer trabalhar profissionalmente? Usa material profissional, gente. Não adianta. Qualquer profissão é assim. Vocês podem me dizer aí qual profissão, qual profissional que trabalha profissionalmente com equipamento ruim amador. Pede para um cara instalar alguma coisa na sua casa, um eletricista. Aí você já vê se o cara é profissional ou não com o equipamento que ele tem. O equipamento ele vai fazer aquilo bem feito, sem precisar voltar. Rápido. Com bom equipamento ele vai fazer isso. Se o cara não tem equipamento, ele vai sofrer. E você mais ainda, porque esse cara vai ter que voltar, vai ficar mal feito. Isso é em toda profissão. E para quem quer trabalhar com pintura, com esse processo, não é diferente. Tem que investir no material bom. Material bom não é barato, nem é caro. Tem o custo de um material bom. Sempre considerei isso. Tudo um computador. Para que você quer um computador? Para jogar game? Para jogar paciência? Ou para trabalhar com ele? Ah, vou trabalhar com ele. Ah, você vai ganhar com ele o teu trabalho. Você tem que investir no computador bom para poder te dar o respaldo, a resposta. Mais ou menos essa é a matemática. É uma matemática simples, não precisa ser muito expert. Não precisa ser um... Então, aqui está o meu teste, já direto no papel. Dei uma molhada antes. Vamos lá. Vou criar uma nuvem aqui no céu com um pouco mais... Um pouco mais de movimento do que está lá na referência. Ótimo. Tá bom. Apesar de ser um dia nublado, mas tem movimento. Ótimo. Se eu quisesse pintar esse céu de laranja, podia? Pode, gente. Pinte só do que vocês quiserem. Céu. Como eu sempre falo, eu não sou pintor de céu. Eu não pinto céu. Cenas com... Eu pinto céu no contexto. Então, o céu para mim é só algo que tem que estar lindo. Pronto. Tá bom. Já está ótimo. Não vou... ficar muito perdendo tempo em cima dele. Eu quero o meu céu fresco. Eu quero o meu céu... leve. Quero o meu céu na distância correta. E é isso. Então, é isso, gente. Põe aí a musiquinha. Respira fundo. É aquele momento da semana que eu queria que vocês falassem. eu vou desligar de tudo. Duas horinhas que eu vou desligar de preocupação, desligar de... de tanques. Sabe quais são os tanques? Tem que fazer aquilo, tem que ligar para não sei quem, tem que consertar aquilo, tem que falar com fulano, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. não, tem que nada, tem que só respirar e... fazer o que vocês quiserem, gente, é livre. Pinta, observa. A aquarela convida a isso. Quando vocês estiverem pintando, gente, tenta fazer isso, se conectar com o que essa mídia maravilhosa, ela traz. Ela traz... Atraz o mesmo que a água traz, claro. A matéria firma que a gente usa. Então, não esqueçam se diz, a gente está pintando com óleo, a gente está mexendo com uma pasta oleosa, a gente está com acrílica também, ela é uma pasta, pode ser mais aguado, mas a aquarela não, é a água pura, no seu estado, e ela que vai levar o pigmento para a gente aqui, para cima, para baixo, para todo lugar. E a água, ela tem uma linguagem, gente. O aquarelista que não sabe disso, não aprendeu isso ainda, ele precisa objetivar, aprender isso. E pintar a aquarela dessa forma é entender a linguagem da água. Entender a linguagem da água é você ouvir e você falar. Isso significa dar espaço para ela e saber conduzir ela. eu estou fazendo isso, eu estou conduzindo e estou dando espaço para ela, é um diálogo, é um perfeito diálogo, a aquarela ensina a dialogar. Eu fiz em 2016, 2017, acho que foi até antes, um post de um quadradinho, um post era bem simples, era um quadradinho, enquanto seca aqui, eu vou falar com você, era um quadradinho aqui em cima, estava escrito, a aquarela ensina você a. Eu um monte de coisa coloquei, fico colocando, um monte de coisa, tudo colorido, cada uma com uma cor, em cima, e aqui embaixo cinza. E aí embaixo ia pintar, é interessante, depois eu vou compartilhar com vocês no grupo. E é isso, a quantidade de coisa que a aquarela ensina a gente por causa da água, e além de tudo isso, ainda pintar, quer dizer, eu não vejo pintar como um primeiro lugar, incrível que pareça. Eu vou entrando nesse ambiente da água aqui, através da pintura, e a água vai me ensinar muita coisa. Se eu estiver muito rígido, a água vai me ensinar, opa, ela vai estar mostrando aqui pra mim, aí, está muito rígido. Se eu estiver muito acelerado, é a água que está me mostrando aqui e ali, está muito acelerado. Se eu tiver letarge, com sono, cansado, mesma coisa. E o que acontece? A gente precisa aprender a ouvir isso. Então, pintar a aquarela é aprender a ouvir a água. isso aqui, eu falo constantemente. Inteligente do que descobri isso antes. Eu acho que eu descobri, acho, ainda acho, não sei. Porque, às vezes, eu vejo não funcionando e falo, tá, por que não funcionou? O que eu não ouvi? O que ela quis fazer e eu não permiti? Onde que eu deveria ter conduzido diferente para ter funcionado a aquarela? que é diferente do bonito e feio, né? É uma aquarela funcionou ou não. Então, isso aqui está lá distante. Enquanto eu vou falando, eu vou entrando nessa cena. Para mim, ela é muito bacana. E conforme a gente vai navegando nesse processo artístico, a gente vai vendo que o processo artístico, gente, que é o grande negócio, se é aquarela, se é óleo, se é acrílica, o processo artístico que está no presente é muito bacana. E quando a gente fala de técnicas com água, sumir, ou própria aquarela, ou qualquer outra com água, a gente tem esse elemento água que, por si só, é um super aprendizado. Então, está lá. Estou criando essa ambientação toda aqui. Estou na distância. Tem que ser prazeroso. Tá. é importante a gente aprender a ser lento e rápido. esse é o diálogo com a água. A água olha e fala, olha, aqui você precisa ser um pouco mais rápido. Ou, ó, você precisa ser um pouco mais lento. Então, a gente tem que saber ser lento, ser rápido, na hora que a aquarela está pedindo aqui, a cena, a referência, a tua interpretação. O que que pede tudo isso? É a forma como a gente interpreta, né? Então, eu escolhi aqui interpretar dessa forma que esse trabalho. eu não trabalho molhado e não molhado. Não trabalho, não molho papel ensopado como o método dos maílios russos, né? Não molho papel inteiro. Mas no próprio molhar aqui, rapidamente, aqui pra mim já sente, eu já vou ter o mesmo efeito. Então, o que que me ensinou isso aí? O Plenair me ensinou isso. Então, trabalhar o Arligo me ensinou isso. E aqui, já estou começando a chegar próximo do que eu quero. Maravilha. Espero que vocês estejam se divertindo, gente, pintando. Não esqueçam de postar, quero ver. Vai fazer ainda aquela demo de novo com algumas observações. Vai ter uma votação antes se pode ou não. Tem os que não querem, os que não gostam. Tudo bem, respeito. E aqui, eu já vou começar a usar um pincelzinho um pouquinho menor. eu vou pegar o número 2, o mesmo número 2, não está no 7. Funciona super bem, é ele que eu vou usar aqui agora. Está lá. riqueza de vegetação. É um dia que está tudo mais homogêneo. É um dia que a atmosfera está mais fria, nublado, recente tinha chovido. Então eu quero passar um pouco disso nesse trabalho. E essa é a intenção. Se vai dar certo, não sei. Nunca sei. A gente tem um plano. Um objetivo. Sabe qual vai ser esse passo a passo. Se vai dar certo, a gente não sabe. Vai depender de como eu vou permitir ou não a aquarela funcionar. Não é? Estão aqui num ponto ou outro. está acontecendo o que eu quero. Beleza. Vamos lá, continuar. Daqui a pouco eu vou parar um pouco ver o que está acontecendo aqui com o mundo todo. ver se tem necessidade de secar ou não. Isso é uma maravilha, gente. Vou já dizer para vocês. É um espetáculo. É um espetáculo. uma coisa que eu sempre estimulo os alunos e falo aqui para vocês também. Pintem com pincéis maiores do que poderia estar pintando. Nunca menor. É bem comum durante a aula eu chamar a atenção de alguém aumentar o número de pincel. Troca de pincel, pega o maior. Tem comum. Já criei uma coisa que eu queria. Pronto. Uma pincelada. Uma pincelada para essa margem. Pronto. Não tem mais que isso. Já virou uma margem. Quer dizer, com uma pincelada você já transformou num lago. Não precisa mais que isso. Pronto. Vamos lá acompanhar aqui o que mais está acontecendo. Se tiver que fazer alguma abordagem aqui no momento e agora. Costa, essas sujeiras. Pronto. Está o suficiente. Muito bem, gente. Está lá. Está lá longe, montanha, tem montanha distante. Tudo que eu queria para ir. Vamos investir um pouco mais aqui agora. posso usar ainda um spray para dar uma refrescada. Bem, que leve. ortic. Tchau. 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 e deixa a água fazer a parte dela, deixa a água fazer o trabalho dela, isso é importantíssimo, criou uma textura, criou uma ambientação, isso é ótimo, bem molhado ainda, o aquarelista tem que saber o timing dessa secagem, ele tem que ter pleno domínio disso, saber perfeitamente o que é possível e não naquele nível de umidade que está ali. Esse é o grande desafio, né? Tem coisa que pincel nenhum no mundo faz, só o dedo e tem coisa que nem o dedo faz, mas essa uma almofadinha da mão aqui ó, pega e faz assim ó, não tem efeito melhor. Maria, como é que você fez isso? Com a almofadinha da mão. Como é que está aqui? Está indo? Ok, tá. Vamos dar uma secada, deixar um pouquinho aqui, a gente não vê ali o chat. Ok. Legal gente, estou vendo aqui pelo chat, barato sai caro como sempre sim, é isso aí, sempre, faz a matemática, né? Se a gente pensar um pouco a longo prazo, por exemplo, pensar anualmente, né? Vamos pensar anualmente. Ah, quanto que eu gasto de, de, sei lá, de grafite, de pigmento, de o que quer que seja, no ano. Quanto que eu gasto de ultramar no ano? Vocês já fizeram esse cálculo? Eu faço, eu sei quanto que eu gasto de ultramar no ano. Então eu vou fazer o balanço do seguinte, quanto que eu gasto em tubos e quanto que eu gasto em dinheiro de ultramar no ano. Então eu sei que determinada marca que eu vou comprar, eu vou gastar muito mais tubo e muito mais dinheiro. Por quê? Porque ele é menos concentrado. Então não, eu quero ser, eu quero gastar menos, eu vou gastar, eu vou comprar um tubo de um pigmento bom, eu vou pagar um pouco mais caro, não cinco vezes mais caro em muitos tubos, eu vou pagar um pouco mais caro em um tubo que vai me durar muito mais do que vários tubos do barato. Então a gente consegue entender o barato e o caro assim, fazendo a matemática desse tipo. Quanto de ultramar que você usa no ano? Quantos tubos e quanto de dinheiro? E aí começa a ver as diferentes marcas, as diferentes qualidades do teu ultramar e você vai ver que o pigmento profissional, ele é super mais concentrado, vai durar muito mais do que o pigmento que não é barato, considerando com a durabilidade e qualidade, um pigmento estudante. Então tem que fazer esse cálculo. E aí o que que eu uso? O pigmento estudante para outros propósitos, para fazer exercícios, fazer exercícios em aula, exercícios tonais, exercícios de cor. Mas quando eu estou pintando, eu vou usar um pigmento profissional. Para ir por causa disso. Porque eu, com o uso, com a utilização em um ano, eu vou economizar mais usando um pigmento profissional. Essa é a matemática que eu faço. Fico esperando a ser sensacional muito legal, Ana. É um prazer ter você aqui. Ana está sempre nas... É aluna do intensivo, também participa dos workshops. Ana, é um prazer compartilhar. Aqui a gente senta, pinta livremente. É o que eu faço quando eu estou sentado aqui pintando para mim. É importante a gente pintar para a gente, né? Pintem para vocês. Vocês vão ver que vocês vão ganhar muito com isso. Pintem para vocês. É um ganho tremendo. Legal, gente. Vou dar um pulo aqui no YouTube enquanto seca. Morgana, Clara Rocha. Um prazer, gente. Angela Esporza. Boa tarde. Está ali. Angela Esporza. Está fundo dos pincéis. Fernanda, Angela, Angela. Valeu. Silvia, a gente, Sonja. Beijo, gente. Enquanto seca aqui, dá uma secada. Vamos lá, continuar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Já a vegetação com esses pincéis. Na verdade, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vai dar tempo, tomara. Mas o que é um bom pincel para a vegetação? Na verdade, assim, vamos falar, grosso modo, todo pincel serve para a vegetação. Alguns são melhores, outros são piores. Para mim. O pincel bom para a vegetação é aquele pincel que ele é... Ele precisa ser macio. Então, não necessariamente um pincel natural. Hoje a gente tem ótimos sintéticos macios, fazendo papel de pincel de pelo natural. Esse casaneu, por exemplo, é um pincel sintético, mas ele é extremamente macio. Ele simula um pelo natural. Então, ótimo. É isso que eu procuro. E a vegetação, na verdade, eu uso esse pincel porque ele é mais maleável. Então, ele responde mais ao meu comando. E ele fica mais orgânico, mais arredondadinho, com cara de vegetação. Por isso que eu gosto de usar um pincel redondo para isso. É macio e redondo. Claro, dessa forma que eu estou pintando aqui hoje para vocês. Eu vou trabalhar com planta, com flor, por exemplo. Eu vou usar pincel chato porque aquele chato vai me dar um pouco mais de estilo de trabalho. Fica um pouco mais estilizado. Então, é basicamente isso. Primeiro quesito que eu uso para selecionar um bom pincel para vegetação. Outra coisa. Fazer vegetação da forma como eu faço, ela é uma forma destruidora de pincéis. Eu destruo um pincel, gente, sem dó, para poder gerar aquela linguagem orgânica. Eu tenho que esmagar ele aqui. Está vendo como eu estou fazendo ele aqui? Esmagar ele aqui, sem dó. E eu preciso dele aberto assim, porque ele é aberto, porque ele vai me dar isso aqui. E olha o que eu faço. Eu trabalho com ele com essa ponta toda espalhada. E isso é bem abrasivo para o pincel. Então, como eu faço vegetação ali? Desapega do pincel, primeiro passo. Se quiser fazer assim, né? Porque, por exemplo, quem trabalha com uma aquarela botânica mais controlada, tem calafrios fazendo fazer isso com o pincel. Mas cada estilo é um estilo. Essa é uma das características que eu uso. É outro ponto. Desapeguem do pincel. Vai ter que descabelar ele. Vai ter que... explorar o máximo que ele tem ali na ponta. Outra coisa é, cada árvore, cada vegetação, também vai ter uma abordagem diferente. Então, é importante vocês observarem antes como é que está aquela árvore, como é que está aquela vegetação, para poder fazer a abordagem. Por isso que essa referência aqui, ela traz um pouco isso. Como é que estão essas vegetações e como é que está a forma de abordagem. Por exemplo, menos pincelada, gente. O mínimo possível. O mínimo possível de pincelada. Também é outra coisa a se mencionar. O mínimo. A gente não deve dar muita pincelada para a vegetação. Senão fica maçudo, pesado. Então, quanto mais espontâneo, melhor. E aqui eu estou usando esse casaneu para isso. Eu estou usando três casaneus. Eu estou usando, na verdade, o mesmo casaneu, da linha 498. Eu usei para grandes aguadas, número 6. Estou usando o número 4 para as médias. Estou usando o número 2, aquele MOP, da linha 498. E esse redondo aqui, eu adoro esse pincel redondo. Eu sempre tiro o pincel redondo. É o 5598. O número 8 eu estou usando. Às vezes eu uso o número de 12. Eu não uso pincel menor que 8 também, gente. Raramente vocês vão me ver pintando com o número 6, número 4, 2. Nem pensar. Nem pensar. E a minha sugestão é não usem pincel de tamanho só se vocês quiserem detalhe. Mas mesmo assim, um detalhe. Eu consigo um detalhe extremo com 12, por exemplo. Uma ponta boa. Vamos melhorar isso. Salvo se vocês quiserem ilustrar algo. Se vocês querem ilustrar algo, aí vocês usam o número 4, 2, 6. Mas se vocês querem uma coisa mais, a impressão daquilo que vocês estão pintando, não usem pincel pequeno. Essa é a sugestão que eu dou. De jeito nenhum. Se não, vocês vão vir com um pincelzinho aqui, fininho ali. Vão querer fazer folhinha por folhinha. de uma árvore que está lá atrás. Isso não importa. Não para esse tipo de trabalho. Se fosse uma ilustração, aí tudo bem ilustrar um livro infantil. Aí sim, eu quero ilustrar aquela folhinha da árvore que está ali, que faz parte da história. Mas se vocês não estão ilustrando nada, buscando o caminho da pintura, usem um pincel maior, que é o melhor. Eu vou voltar um pouco aqui. Aqui. Impressionante como esse papel é fiel às cores, gente. É a primeira impressão que eu tive quando eu usei. Realmente, o que tem aqui fica. Alguns papéis, o que está aqui, a gente põe, não é a mesma coisa. Fica mais pálido, fica diferente. Mas nesse caso aqui, não. Ele é tal e qual. Gente, está na hora de fazer essa pessoal aqui. Vamos fazer. Vamos usar uma cor exótica para isso. Mas eu quero trabalhar essa... Acabando dessa... Nem preciso repor. Tá bom. Tá boninho? Está bom. Está bem? Está bom. Tá bom. Obrigado. Maravilha. E agora uma mimosa, uma vaquinha ali do lado, está ali, bem amiga do... Uma vaca malhada. Adoro desenhar, pintar, desenhar e pintar. Vaca, piado, é uma delícia. Uma vaquinha malhada ali. Pronto. Daqui a pouco eu... Finalizo ela. Uma vaquinha mimosinha, queridinha, está ali. É um bicho fantástico. Gente, eu tenho a oportunidade de ficar próximo de uma vaca durante um bom tempo. Ela é mais comunicativa, mais próxima até do que um cachorro, gente, é incrível. Tá, vamos falar, depende da espécie, né? É impressionante como o gado, o boizinho, a vaquinha aquela que nasce com a família, que fica com a família, como ela é próxima. Tá lá. Ótimo. Vamos... O que que eu tô esperando aqui? O timing serve de secagem, gente. Não adianta eu querer correr. Eu preciso. Essa leitura é fundamental, esse entendimento. Fundamental para eu não me atropelar. Então, tem uma árvore aqui que ela é mais seca. Eu tenho essa coisa lá no todo. Eu vou fazendo. Ela me sugere ali. Então, de repente, uma ou outra. Galho, tronco. E aqui entra esse super pincel, gente. porque faço questão de mostrar que realmente nós, brasileiros, ganhamos com a vinda esse pincel pro Brasil. É o D'Artana 188 que tá no kit. Olha a ponta disso. Ela dança literalmente de acordo com como a gente quer. Quem tem já provou, já testou, sabe exatamente o que eu tô falando. Tá lá. Falta. Tente. Pincelar o outro aqui pra criar uma... E vamos aguardar aqui enquanto tudo isso acontece. Acho que já dá pra fazer um pouco do reflection. Vamos lá. Obrigado. E assim a gente vai passeando com o pincel no nosso trabalho. Beleza. Fazer um matinho ou outro aqui. Agora que já está secando. Criar uma dinâmica aqui. Da mesma forma. Criar a ideia de água. O laguinho aqui, bonitinho. As plantinhas na beiradinha. Enquanto seca, a gente dá... Tem bastante coisa que já não mexo mais. Estou gostando bastante do caminho que está seguindo para o último plano. Plano médio. Esse primeiro plano aqui está ok. Beleza, gente, é isso. Não vou fazer nada contrastado aqui de luz. Vou colocar essas secagens aqui do lado. E aqui que eu vou usar o adaga. Aquele pincel que eu mostrei para vocês ali e que eu estava conversando ontem sobre Clarangelo, Scorza, Aquarelias, Carioca, Sanguebom, Terra do Suínio, como diz a Fernanda Abreu, Suínio e Sanguebom, Angela Angela Scorza. Tenho família aí no Rio de Janeiro. Qualquer hora eu vou aí visitar vocês. Adoro o Rio. Fantástico. É uma cidade maravilhosa mesmo. Um beijo para os cariocas aí. Saudade de visitar a urca, pedra da urca. E olha que eu faço pincel. É judiaria, mas é isso. Tem que ser. Para ele poder ficar orgânico, vivo, porque é isso que eu sempre falo. Entre pintar uma árvore de plástico e pintar uma árvore viva, são anos de experiência. mas eu tento. Se eu consigo ou não, não sei. Às vezes, não. Às vezes, sim. Às vezes... Então, a ideia é essa aqui. E aí, onde que entra a ideia do Adaga? Nisso. Ele tem uma área que ela é rica em pigmentos, em cerdas, e ela tem a pontinha que se eu precisar ali, vai ter. E outra para fazer galho também, ele é muito bom, porque eu venho aqui e faço... Depois eu vou fazer um aqui, um mouse press. Para quem quiser achar no mercado esse Adaga, também é da 20, número 5597. É o 5597, o meu número 10. E vocês já me conhecem um pouco, sabem da importância que eu dou para o material, para as marcas que estão nos apoiando, marcas que estão aqui conosco, marcas que estão postando no Acordista Brasileiro. eu vou dar, sim, total apoio para quem nos apoia, para quem está nos ouvindo, para quem quer ouvir o que a gente precisa e desenvolver um produto que a gente precisa. É a marca que ela quer, é o ganha-ganha. Ela quer que nós, como aquarelistas e artistas, ganhamos também no processo. Nós damos total importância para isso. Os alemães são uma maravilha para trabalhar. Dá 20 marcas alemãs, vocês conhecem, têm uma boa relação com eles. excelente relação com eles. Já está namorando esse set há bastante tempo. Visitamos a fábrica na Demolivre um tempo atrás. E, claro, a vegetação também eu vou variar de pincel. Umas coisas com um, outras coisas com outro. Então está aqui essa árvore mais próxima. Ótimo. Enquanto aqui está molhado, maravilha, porque aí eu vou gerar algumas fusões. Pronto. Mara mais. Tchau. Chega, já fiquei muito semelhado. Vamos para a próxima. Vamos trabalhar numa aqui. E aí eu vou dar uma esprezadinha de leve só para só para dar um pulso. E eu vou fazer essa aqui do lado também. Aqui vai ser um pouco mais escura e um pouco mais próxima. hidratar aqui a minha paleta. E lá vou eu. Não, sem dó nem piedade. Pum, pum. céu, refletos, água, vegetação. Não fiquem muito em cima, gente. É paipum, como diz o outro. Vai objetivo, faz, que ficar ficou. Não enrola muito. Olha lá. Vai criando toda a dinâmica. Falei para vocês dos galhos, né? De repente. Fazer algumas coisas aqui no pente. Pode ser interessante. Me veio isso agora. Não tinha planejado. Pode ser que funcione. Vamos ver. vai ficar isso aqui. As gotas. Gosto muito disso aqui, ó. Já usei muito mais no meu trabalho, as gotinhas. Tô com saudade delas. Esses respingados. Tem gente que me xinga porque eu faço eles. Tem gente que gosta. Eu, às vezes, gosto, às vezes, eu não gosto. e aí aqui o rigger também vem funcionar bem. Fazer os galhinhos menores, mais secos nisso aqui. Dá para fazer com o pincel? Dá. Mas um rigger ele é apropriado para isso. Quer dizer, você vai não vai te trazer surpresa. O rigger é certo que vai ficar aquilo. Está ali, ó. Sujeirinhas, e set-down. Tem um mato aqui na frente. Está no momento de fazer um risco ou outro. Para quebrar um pouco essa cor toda. Sujeirinhas, e vai, galhos. A segunda vai me ajudar nos galhos. aqui eu já vou fazer o que a gente entende como o complexo dessa árvore. aqui eu vou trazer um pouco mais de pigmento. Deixar escorrer bastante. e com esse super ponto trabalhar um pouco primeiro plano aqui. veja, eu criei isso nessa paisagem, né? Tem ali uma sugestão disso, mas reforçar esse primeiro plano aqui é uma coisa que me veio agora, durante, aqui. Quero secar um pouco aqui. Não quer dizer, a coisa que é isso, gente, a referência tem que dar liberdade para vocês escolherem caminhos, um percurso aqui. uma aquarela química. A próxima vai terminar, bem próxima. E aí aqui eu vou brincar com alguns flores. Florzinha tem que ter tem que pegar uma florzinha do campo ótimo, vai se fundir aqui, vai fazer o que eu quero. Beleza. E agora aqui eu estou esperando secar e para poder ver o que mais que falta. como é que está aqui? Posso aplicar já a sombra nessa mimosa? Vejam que não tem necessidade de a gente usar branco. Basta deixar o branco no papel. Está ali a mimosa apropriadamente branquinha. Tem os que usam, não é errado, mas eu acho que não usar fica mais interessante. Quando a gente preserva o branco, não fica o branco perfeito, o branco ali mais ou menos, ótimo, não é para ser perfeito, né? Eu gosto dessa ideia. Aqui tem uma cerca aqui. Uma sujeira e outra, aqui já tem bastante. Investi um pouco mais aqui nessas folhinhas aqui. Eu adoro pintar vegetação, gente, eu digo para vocês. Na verdade, tudo relacionado à paisagem, eu também adoro pintar marina, adoro pintar, adoro pintar. Essa é a nossa atmosfera, como o que a gente estava falando ali no começo. De neblina. chegando de vegetação. Eu acho que está pronto, não é? Ótimo. Vamos dar uma secada mais rápida aqui para ver o que vai acontecer. Não vou secar já que o secador, não vamos ter pressa, sem pressa no processo, deixa secar um pouco natural, temos tempo tranquilamente. Vou abrir o chat aqui. E aí legal, gente, mas botei uma vaquinha assim. Boa. Coloque, sem medo, põe. Tem aí que ideia deu. Perdi o começo, qual o nome do tipo de papel? Papel algodão, gente, 100% algodão, granuliso, porque eu não queria muita textura. Granuliso, tamanho 36, 48, também é um tamanho que eu gosto de trabalhar. Menor tamanho que eu trabalho é um 30x40, é o menor que eu trabalho. De 30x40 para sim, então adoro esse formato 36x48. Do The Collection, esse aqui é o The Collection, lançamento, esse papel que é um mousse, é um mousse, a superfície dele é feito naquela máquina que só existe quatro no mundo. Fantástico papel. Grano fino, tá, para essa referência aqui, acho que cabe um grano fino. Caberia no grano grosso? Totalmente. Caberia no satinado? Absolutamente. Qualquer uma das texturas funcionaria, claro que vamos dar a tua abordagem. Quem sabe numa próxima eu pinto no satinado, acho que a gente podia pintar uma cena no satinado na próxima demo livre. Casaneu da série 498. O Mop é 498. Ele é o 498, sim, para quem está entendendo. Enquanto isso seca, seca, gente. Neide Cabral, beijo, Neide. Que bom que você está produzindo. Que bom que todos estão produzindo na medida possível. Legal, gente. A vaquinha, é. Vamos botar mais, ela está muito sozinha aqui, ela está junto com esse, com essa pessoal aqui e tal. Vamos ver se cabe botar mais alguma aqui. Vamos ver. Deixa eu secar um pouco, desviciar o olhar, vamos ver aqui o chat para a gente ver. Bora. Estou ali no YouTube. Legal. Igor, essa aqui, esponja da Mirelo. É. É da Mirelo essa esponja. Ah, vamos, Angela Pintaúca. legal, gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Pessoal aqui, não estou conseguindo acompanhar tudo, gente, bastante mensagem. Enfim, um beijo, um abraço em vocês. pessoal pedindo para desligar o chat. Acho que é optativo isso. Vocês conseguem desligar aí, não conseguem? Mas acho legal o chat, gente. É democrático, né? Um lugar para a gente se falar, para vocês falarem entre vocês. Só não vale falar de política, futebol, religião. Quem falar vai ser convidado a ou desligar o teclado ou se concentrar na pintura ou algum convite vai receber. não vai ser expulso porque é democrático, pode falar, mas vai passar vergonha, já adianto. Pintagem, pintura. Não deixar para outras discussões em outro local. e é isso. Hoje se cria discussão para tudo, né? É muita mente funcionar, é muito mental, muita teoria. Discutir sobre o pigmento dessa caneta. Se ele é abrasivo ao papel, se ele destrói a natureza, se ele é eco, se ele é vegano, não é. Estou fora dessas discussões intelectuais que não levam a nada, se discute muito, se tem muitas ideias, mas ninguém, pouco se realiza, então eu boto bastante foco em realizar. 50, 50, 50% teoria, 50% realizar. Bora, isso que é divertido. Então, o convite é esse, pintar é realizar, trazer à tona, explorar uma referência, buscar experimentações, buscar formas diferentes de se pintar, fazer diferente, gente, aquilo que todo mundo sempre fez igual. Por que não? Enquanto eu falo, está secando, estou pintando aquarela, mesmo não mexendo, gente, é importantíssimo ter esse timing, ter esse respeito pela água, esse respeito. A aquarela ensina a gente a respeitar. Você já parou para pensar nisso? A aquarela ensina a gente a respeitar, e eu que falto um pouco hoje na sociedade é isso, respeito. Respeito às opiniões, né? Contrário, aquele que não pensa como eu, eu tenho que respeitar, ponto final. Respeito. Pensa totalmente diferente de mim. Tá, ele está certo, ele está errado, não sei, ele só está de pensão diferente, isso tem que ser respeitado. Uma coisa tão básica, é uma premissa tão básica do relacionamento humano, né? Por que a gente está perdendo isso hoje? Ah, eu sou vermelho. Não, eu sou azul, eu te odeio porque você é vermelho. Ah, eu te odeio porque você é azul, eu sou vermelho. Então, por quê? Eu sou diferente. Quando que a gente vai aprender a respeitar diferentes raças, diferentes culturas dentro do mesmo país, se a gente não tem um mundo diversificado e se a gente não aprender a respeitar as diferenças, quando que a gente vai? Então é meio incoerente, né? Vamos respeitar as diferentes culturas, mas se você não respeita o outro que é vermelho, o outro que é azul, você é diferente? Então por quê? Então a sociedade, ela está complicada e perigosa. Então eu evito entrar em qualquer discussão porque é relativa. Opinião, ela é relativa também. própria teoria relativa. Uma teoria hoje que todo mundo assina embaixo. Daqui a 200 anos ela vai ser completamente o contrário, gente. A gente só basta ver um pouco a história que a gente vê que algumas coisas há 200 anos elas eram impensáveis. Era heresia falar em algumas coisas há 200 anos e hoje não, hoje é comum. a ciência já comprovou, já tem comprovações, já tem tudo. Então, até a nossa crença do que é certo e errado, a gente tem que entender que ela é mutável. Amanhã não é mais, amanhã mudou. Quem não está aberto para isso, a gente sofre porque aí cria resistência, cria inflexibilidade, cria estagnação, cristalização, só tem, só perde. Vamos secar? Ah, cadê? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto